Monstrinhos da colina. Episódio de hoje. 1, 2, 3 indiozinhos. Mais um lindo dia se inicia. Tá na hora de acordar. Bom dia, vovozinha. Bom dia, Red Vic. Bom dia. Bom dia, Cablo. Bom dia, vovozinha. Bom dia, Oranginal. Oi, vovó. Bom dia, Letucinho. Olha ali, vovó. O que é aquilo? Esses são os indiozinhos. Vamos aprender a musiquinha deles? Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. Quase, quase, virou. Quase, quase, virou. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. Quase, quase, virou. Quase, quase, virou. Um, dois, três indiozinhos. Quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos. Dez no pequeno bote. Iam navegando pelo rio abaixo. Quando um jacaré se aproximou. E o pequeno bote dos indiozinhos. Quase, quase, virou. Quase, quase, virou. Muito bem, crianças. Sobre o que aprendemos hoje? Indiozinhos, indiozinhos, indiozinhos. Agora está na hora de vocês se despedirem da vovó. Tchau, vovó. Tchau, vovózinha. Tchau. Tchau, vovó.